Então, talvez nos últimos dias aí você tenha aparecido pra você, muito possivelmente, uma matéria falando ali, né, que a Sony, ela foi processada lá no Reino Unido, porque ela está rouando os seus clientes, né? Talvez você tenha visto, pra mim apareceu muitas vezes, tá? E eu fui um pouco atrás pra gente conversar um pouquinho sobre essa matéria, porque não é, tipo assim, não é aquilo que aparenta ser, mais ou menos, tá? Não tô vindo aqui fazer o advogado da Sony, não, mas vocês sabem que sempre que é algo que a galera tá espalhando de forma errada, ou de certa forma é injusta, eu vou falar aqui, né? Então, não importa se é a empresa X ou a empresa Y, porque esse caso aqui tem uma coisinha por trás, tá? Não é assim, simplesmente a Sony está pegando o dinheiro dos clientes e você, tipo, tá sendo enganado. Não é bem isso, tá? Vamos comentar sobre isso aqui, vamos comentar também sobre o Death Stranding, que tem muita gente que está bolada, principalmente as pessoas, né, fãs do Playstation, porque o Death Stranding está indo pro Game Pass, tipo, como se elas fossem ganhar mais ou menos dinheiro por isso, mas o porquê que esse jogo tá indo pro Game Pass e que a Sony não tem nada a ver com isso também. São duas matérias aí voltadas para a Sonyzita, beleza? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Então, o que acontece? Basicamente, essa matéria, né, da Sonyz estar tomando o dinheiro dos seus clientes, é a mesma coisa de, sei lá, tem uma matéria falando que o Xbox tá maltratando animais, porque um ativista da PETA foi lá e processou. É mais ou menos isso, tá? Por quê? Esse caso aqui é um cara que ele é conhecido por ser ativista do direito do consumidor lá na Europa, tá? É chamado de Alex Neil, e ele abriu o processo com a Sony porque ele acredita que ela tá violando a lei de concorrência ao exigir seus 30% de comissão por venda de cada jogo. Ou seja, ele acha que esse valor de 30% de comissão está alto e que ela estaria roubando os jogadores, porque, né, em compensação, quando você aumenta a comissão que você ganha, o cara que tá publicando o jogo na loja, ele tende a querer aumentar um pouco o valor do jogo pra poder compensar essa comissão, né? Então, querendo ou não, se não tivesse 30% de comissão, na teoria, os jogos seriam 30% mais baratos, né? Óbvio que não tem como tirar, porque a Sony precisa dessa comissão, mas se diminuísse pra 10%, por exemplo, os jogos estariam 20% mais baratos. Essa é mais ou menos a lógica que ele quer aplicar, tá? Mas, né, tudo bem, faz sentido você querer reclamar disso, principalmente o cara que é uma publisher indie ali que quer publicar, e, pô, vai perder 30% ali dos ganhos que já não são muito, porque eles têm que colocar o jogo na plataforma, tá? Mas, tem uma mais bem grande por aí, é que na matéria, e o cara, ele só fez esse processo contra a Sony, porém, a Steam, o Xbox e a App Store também cobram esse mesmo valor, então, eu não sei se a Nintendo faz isso, provavelmente deve fazer até mais, mas não vou chutar valor aqui, mas o Xbox, tá? E a Steam, né, vamos colocar os dois aí mais de jogos de mesa, também praticam os 30%, é meio padrão essa comissão de você colocar os 30% dos seus jogos, tá? Então, sei lá, eu acho estranho o cara só colocar uma, sendo que tem outras com bases também gigantes de jogadores, como a Steam, que também cobra, né? Então, ele só decidiu ir um pra um lado, enfim, mas é isso, tá? Da noção de que só a Sony faz essa prática, de que ela tá tomando o dinheiro dos jogadores, o que é uma prática comum de comissão, tá? Inclusive, muitos jogos na época, e hoje, acredito que também, começaram a ir pra Epic Games, porque lá a comissão era um pouco menor, então eles dividiam menos dinheiro com a plataforma, e foi isso um dos atrativos do Epic Games para alguns jogadores, para algumas empresas de jogos na época, lá que teve aquela confusão de jogos saindo da Steam e indo pra Epic, acho que vocês lembram, tá? É algo bem parecido com isso aqui. E aí ele acusou isso de monopolização, porque eles não têm outra opção, mas a loja da Sony, né, assim como a Microsoft tem a sua loja, enfim, tá publicando lá, é o ecossistema deles, né? Então acho que isso aqui não vai dar em nada, é... Aqui fala também, né, que a Sony já aconteceu algo parecido, que ela se defendeu de um processo cadíssimo e ela ganhou, tá? Porque por venda de cópias digitais na PlayStation Store, porque falam que ela monopolizou ilegalmente o mercado, porque a pessoa pode comprar jogo digital pela PlayStation Store, mas é a loja dela, do sistema dela, então não faz sentido, não faz sentido você ter outras lojas digitais do seu sistema, o sistema é seu, né? Faz sentido você ter lojas físicas, né? E mesmo assim, se a Sony quisesse, ela não precisava ter loja física, ela podia ter a loja física dela e só ela vender. Claro que, do ponto de vista comercial, isso é ruim, mas também ela poderia, é o produto dela. Se ela quisesse agora, tem que ter contrato. Todo mundo que for publicar a mídia digital, só vende nas lojas físicas da Sony, por exemplo. Ela poderia fazer isso também, só que não é viável. Então, né, casos e casos aí de sistema, de como é o sistema, de como são os contratos. Enfim, né, mas na teoria, se diminuísse, eu acredito, esses 30% de todas as empresas, eu ainda acho que os jogos seriam o mesmo preço, tá? As empresas que lucrariam um pouco mais. Seria boa para os desenvolvedores indies, né? Para as grandes, já que já tem muita gana, né? Eu acho que para eles seria bom, né? Mas para a gente, nem tanto. Mas é isso, tá? Mais ou menos é isso. Só para si sou a Sony, porque ela cobra 30% dos desenvolvedores ali, coisa que a Steam e o negócio fazem. Então, se ela rouba, todas as outras estão roubando, tá? Esse roubar foi algo que muitos colocaram em matéria ali, mas ficou meio excesso, sabe? Ficou meio uma hipérbole, porque não é bem isso, tá? Mas dá a entender um pouco errado. Enfim, e vamos agora falar só aqui do último caso, que é o Death Stranding vindo para o Xbox Game Pass. E, nossa, eu acesso muitas redes sociais de vários grupos ali de consoles diferentes. E como foi reclamação de pessoas relacionadas a esse Death Stranding no Game Pass, mané? Os caras pensaram que estavam perdendo a família. É bizonho, né, cara? O que aconteceu? O Death Stranding veio para o Game Pass do PC, tá? Ele foi anunciado no Game Pass do PC, e o que deixou muita gente maluca, assim, porque, para as pessoas, o Death Stranding, ele é um jogo exclusivamente da Sony. Mas, a galera não se atentou a um detalhe, é que o jogo, ele é da Sony nos consoles, é onde ele é publicado. É um tipo de contrato feito ali com a Kojima Productions, que a Sony gerencia tudo no console, e no PC, ela não sabe de nada, ela não é dona de nada, nada, nada do Death Stranding a Sony decide no PC. É da 505 Games, que é uma outra distribuidora, tá? Então, no PC, o Kojima Productions, junto com a distribuidora, faz o que eles querem, o que eles querem. Não tem Sony ali. Se eles quiserem vender o jogo por um real, ou dar de graça, eles podem dar de graça. Se eles quiserem pegar e colocar a skin de Halo dentro do jogo, colocar carro de Forza dentro do jogo, em parceria com a Microsoft, eles podem fazer isso. Se eles quiserem colocar no Game Pass PC, como eles fizeram, eles podem fazer isso. Então, é uma questão contratual, simplesmente. É um contrato que eles fizeram. Eles quiseram fechar esse contrato. Talvez o Kojima, provavelmente, né? O Kojima chegou e falou, a gente vai deixar exclusivo nos consoles, mas a gente quer liberdade no PC. E fizeram, aceitaram, fizeram esse contrato. E é isso só. É só isso. Não tem muito mistério, tá? Mas, é só uma questão contratual de empresas e a Sony não é definitiva dona do negócio. Ela é dona numa plataforma, tá? E nas concorrentes. Porque eu acho que eles não podem vir pra concorrentes porque ela é dona nos consoles. Só que no PC é outra história. E isso é normal, velho. Isso aí é normal, mas é normal que a gente imagina. Existem, tipo, empresas japonesas que a publisher que vem pra cá é uma outra publisher. Né? É uma outra publisher. E, às vezes, essa publisher tem planos diferentes pra cá. Então, é normal. Beleza? Não tem muito mistério. Enfim, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!